Ô Pedro, quem tá aí também, hein? Ah, pera, o Inhoinho! Inhoinho! Ô, Diguinho! Oi, Inhoinho! Tudo bem, Diguinho? Que saudade, Diguinho! Ah, eu tô... É um prazer escutar o doutor Linguiça também, Diguinho! Cê gosta do doutor Linguiça, Inhoinho? Isso, 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 senão ele me dá zero! Ô, Diguinho! Diguinho! Oi! Ô, quem que... Quem que esse oi aí, pelo amor de Deus, cara? Vê, show em Onho, cara! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Nossa! Eu te paro pra cá, hein? Fala, Inhoinho, fala! Ô, Diguinho, sabe o que eu queria falar? É... O meu filhinho, de 12 anos, ele ficou até as duas e meia da manhã escutando a rádio, Diguinho, e mandou um áudio pra mim assim, Papai, eu tô com muito sono, já mandei 141 mensagens pro Diguinho, e ele não escutou, mas ele vai escutar! Ah, entendi! Aí, Diguinho, agora eu mandei pra ele que eu tava ao vivo, mas eu acho que ele já dormiu, tadinho! É mesmo? Manda um abraço pra ele, Diguinho! Qual o nome dele? É o Iago! O Iago! Isso! E pro... E pro outro não ficar com ciúmes, que é o mais velho, mas o mais velho já tava dormindo! É o Yuri! Ah, tá! Ah, mas então o mais velho não tem, o Iago ainda lutou, né, pra ficar acordado! É! E eles vão tá no show! No freak show, Diguinho! Nossa, que pai responsável, hein! Eles tão muito felizes, Diguinho! Meu Deus do céu, viu? Eles tão felizes, é! Muito! Falou pra todos os amiguinhos se inscreverem no meu canal! Falou que o pai deles é artista! Olha ele! Olha ele! Nossa, que pai ridículo, meu! Pior que sim, ele mora em Osasco, na Vila dos Remédios, né? Aí, ele foi, eu fiz um show no Teatro Caritas, que é lá na Zona Leste! Foi o Matheus, né, cara? Ele foi, velho! Ele foi até lá, cara! Cara, ele foi até lá, o puta do louco, viu? É o melhor show da minha vida, Diguinho! Agora eu quero que você venha na Vila dos Remédios, Diguinho! Tem um teatro lá em Oiô! Tem! E agora o Tiago Ventura vai vir de novo, terceira vez! E o Diguinho não vem, eu falo pra todo mundo, Diguinho, de você ainda vai lá, pra nós fazer a festa, Diguinho! O Ventura tá indo pela terceira vez, senhor! Terceira vez, mas o Tiago Ventura tá cobrando muito caro, Diguinho! Quanto que tá o ingresso? 70 pila, Diguinho! 70 pila? E tá lotando! Ele é bom, mano! Ele é famoso, Nuno! Ah, Diguinho, mas ninguém então viu o seu show ainda, né, Diguinho? É, porque se vê, não paga nem 10, né? Ah, não, Diguinho, aí você cobra 100! 100! Muito bom! 100 mangos! Como ingonho é legal, né, Pedro? Aqui é o Mala, né, Diguinho? Pelo amor de Deus, né? Cê acha ele Mala? Eu não tô aguentando mais aqui, viu? Agora o Inhoio tem Instagram também, Diguinho! É, tem Instagram! Qual que é o Instagram do Inhoio? Inhoio Coruja, Diguinho! É mesmo? É, Diguinho! E agora também tô participando da rádio do Bob Tripé! É, agora eu vou à valência! Ah, agora, agora o sucesso chegou! Agora o sucesso! E eu acho que o Inhoio tava fracassado, né? Nada, Diguinho! Eles até encomendaram uma paródia ao Gordo Cuiabano no sábado e eu fiz a paródia e mandei pra ele já no domingo, ele rolou lá no programa dele, Filhos do Penta! Cê tem aí? É, eu, deixa eu, eu posso fazer uma capelinha ao vivo? Pode! Não, primeiro, primeiro aquela da praia do Chaves. Ah, quantas vezes como agora a reunião se estendeu Boa noite, meus amigos Boa noite Vizinhança Olha ele! Olha ele! Eita, Inhoio! Oi, Diguinho, que maravilha, hein? Pô, como esse cara não tá no cartaz do show, vai cantar no show! Ah, não! Oi, o Alegre! Inhoio, alegre! Oi, Inhoio, manda uma mensagem no... onde vem os ingressos, no 982383565, né? DDDD11, por favor, cara, entre em contato, que minha secretária, Pedro Rafael, vai direcionar pra mim, e não tenha dúvida, cê já tá no palco, eu vou tirar o cachê de todo mundo pra lhe pagar, viu? Muito alegre, doutor Linguiça, eu já fiz lá no Instagram e coloquei seu número pra entrarem em contato com os outros. Olha, maravilhoso, olha aí, isso que é atitude, proatividade, pô, esse cara é todo. Tem a sua linheta, depois vocês entram pra dar uma olhadinha. Tá, olha, então é 982383565 pra comprar ingresso, 11 na frente pra quem estiver fora de São Paulo, tá? Dia 6 agora, no teatro, eu vou filmar. 982383565. Tá chegando dia 1º e dia 5 que é dia de receber, vamos bombar de comprar ingresso. Fala, bêbado. Vou comprar 3 ingressos, 1,5. Tá, então deposita logo. Vamos lá. Eu vou comprar meus ingressos aí, 4 ingressos aí, mas... Fala pra devolver o meu dinheiro, que esse cara vai tá no palco, pra devolver o dinheiro, porque se eu for lá, vou dar um tiro de 12 nesse vagabundo. Esse bicho tá drogado, eu acho, Diguinho. Ele usou crack hoje, esse bicho. Peraí, gente, ele nem cantou a segunda música ainda. Vamos lá. Segunda música ainda? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vai, vai. A do Filhos do Penta, agora que eu fiz pra ele. Aê, Filhos do Penta. Vamos lá. Não aguento mais. É igual do... Na batida do reggae, é assim, ó. Peraí, deixa eu pôr uma batida de reggae aqui, pode ser? Foi aquela trilha lobante do Bob Myler. Como? Bob Myler? Bob Myler? Onde você tirou Bob Myler? É que o Bob Myler é americano e eu sou mexicano. Diguinho, enquanto você procura em onho, você tem alguma exigência, assim, de camarim? Ah, não, você não vai dar nada pra ele. Alguma comida. É igual todo mundo. Não, porque... É um sanduíde de presunto. Ah, sim. Então, o sanduíde de presunto vai tá lá, mas é que a gente fechou com o Pop Guaraná. E, pô, não é lá essas coisas, né? Mas, se você quiser alguma outra coisa, manda mensagem também. Não, doutor, linguiça, e eu vou levar o cavaquinho, tá? Você faz um stand-up no camarim pra animar a galera? Não, não vai fazer, não. Olha, deixa eu falar. Qual o nome da música do Bob Myler? Pris-lo-Bord. Peraí. Nossa. Fala um inglês que tem pra entender. Só letra pra mim. Adgui, é T. Acho que é T. Peraí, eu vou pôr aqui Bird, que é pássaro, Bob Marley, e aí vai aparecer, tá? Porque, se depender de eu entender o que você tá fazendo... Tá exigindo muito desse animal. Não vai dar, deixa eu ver como chama. É T. Little Bird. É T. Little Bird. Ele falou T. Little Bird. É T. Little Bird. É T. Little Bird. Muito obrigado, Gilberto. Agua na Carol. Peraí, vamos lá. Peraí que já vai começar. Rapidão, vamos lá. Vai. Não tem animal. Vai, meu. Calma, vai começar. Ó, Pedro, calma, cacete. Ah, mediguinho, pelo amor de Deus, né, cara? Isso. Ó, Seu Madruga, apaga isso aí, Seu Madruga. Três, dois, dois, um, chá. É às oito. Pode vir. Os filhos do penta, está no ar. É às oito. Olha ele, olha ele. Pode vir. Os filhos do penta, está no ar. E no comando, tem o gordo, coiabano, pobre tripé, se o bel for roxo. E o Rodrigo Ronaldo, tem o Traveco, pronto pra falar de futebol. Três, dois, dois, três, dois, um, chá. É às oito. E pode vir. Os filhos do penta, está no ar. Ah, não, deixa, está maravilhoso. Ah, não, velho. Pô, olha que sumiga, olha que ritmo, parece que está deslumado. O alegre, o alegre, obrigado, diguinho. Nossa, obrigado, hein, velho. Arrumou uma boca, né, seu desgraçado. Agora já deu, né, chega de imônio por hoje, né, pelo amor de Deus. Ô, Diguinho. Fala, hoje está demais, viu, cara. Fala, bêbado, o que você quer? Tem um incêndio acontecendo agora na área do Pedro aí, viu, Pedro? Caiu um prédio. Caiu um prédio em São Paulo? Na área do Pedro aí, onde o Pedro mora. Vamos ver, vamos ver. Onde o Pedro mora, bêbado? No Braz. Não, não é no Braz. Pedro, bêbado. Meu amigo, você está na Paraíba, como é que você quer? Pelo amor de Deus, você é jornalista, bêbado? Eu estou assistindo aqui, está passando agora aqui. Nossa, puta. Olha, Pedro, vou varrer seus dentes. Não, foi no centro mesmo, ó. É, falou... É, mas não tem nada aqui. Mas foi ontem, né? Faz tempo já, cara. Bêbado, você está na notícia de um mês, bicho. Está pronto aqui no SPT ao vivo? Está passando ao vivo? Não, a queda foi às sete horas da noite, só para avisar vocês. Ah, já caiu, nem precisa se preocupar. Mas caiu o quê? Caiu o prédio velho? É, acho que é do centro, esse prédio. É, do Braz. Aliás, o centro velho de São Paulo é uma das coisas mais horríveis que tem. Um monte de prédio desocupado e perigoso, né? O que é isso, Diguinho? Rescritorio vai mudar para lá, viu? Não vou. Eu não sou... Meu, a gente tinha um escritório lá na Xavier de Toledo. Uma vez o elevador pegou fogo. Eu saí com uma asma do elevador. Sorte que eu saí, bicho. Senão eu tinha morrido. O doutor Ninguista só aluga essas drogas aí, essas porcaria. Diguinho, respeita o meu bairro, viu, cara? Respeita a minha área. Não, não é, não. Pô, Diguinho, roubaram eu ouquem lá, Diguinho. Roubaram? Roubaram o meu caminhão na hora que eu tava descarregando, Diguinho. Diguinho, mas você ainda nem sabe. Foi o tempo de eu colocar, porque eu tava sozinho, né? Foi só o tempo de eu colocar a caixa no carrinho. Quando eu fui levar lá no Burger King, eu desculpa, eu falei, não era pra falar. Você faz entrega por mim aqui? Aí, quando eu voltei, Diguinho, já tinha dois levando duas caixas correndo de batata na mão, Diguinho. Que ódio, eu vou ter que pagar, Diguinho. Ninguém, fiquei muito bravo ontem, Diguinho. Mas quantos quilos de batata? Lá na 25 de março. Quantos quilos? É, cada caixa tem 12 quilos, Diguinho. Nossa, nossa. Ainda bem que foi batata, Diguinho, porque tem hambúrguer de picanha, essas coisas é mais cara. A batata ainda vou pagar barato. A batata ainda não vai se virar. O cara perdeu 24 quilos de batata, meu. E os caras correndo com 24 quilos nas costas? Eles aproveitaram porque eu estava sozinho. Patite. Cara, não dá, velho. E como, por que? Demitindo o seu assistente? Não, Diguinho, porque era uma entrega só. Aí, aí, no, no... Eu fui com o carro, com o carro que não precisa de ajudante. Ah, entendi. Aí você chegou lá, chegou lá pros chefes e falou, ó, roubaram as batatas. O que que eles falaram pra você? Não, eu... Na hora eu chamei os... Os meninos que conferem do Burger King e falei, ó lá, ó, depois cês vão falar que é o que tô roubando, ó lá, ó. Porque às vezes falta, eles acham que é o motorista, eu falei, ó lá, os dois, neguinho aí no caixa lá, e os caras falaram, não tem jeito mesmo. Aqui, ele se vacilar, ele roba. Que drama. Que raiva, Gabriel, fiquei com muita raiva. Que diabos tem, ó. Que dia, hein, meu. Sensacional, viu, cara. Pô, eu penso o seguinte, meu irmão. Tô passando mal demais, né? Oi, batata, a gente poderia ter perdido você, sei lá, com uma facada, um tiro, alguma coisa. Nossa. E os ouvintes não teriam esse prazer de vê-lo no show. Então, fica tranquilo, meu irmão, que eu vou repor essas batatas pra você, que eu vou tirar o cachê de alguém pra poder pagar. E oi, meu alegre, muito alegre. E oi, se você fizer de novo, eu mato você. Olha, eu preferi que as batatas fossem salvas ao invés dele, meu. Olha, puta merda, meu. Tá certo, e os caras... E aí cê nem vai atrás, né, que cê nem sabe se é bandido perigoso ou não, né? Não, Diguinho, é melhor levar as minhas batatas e deixar as minhas coisinhas. Porque não é meu mesmo isso aí, Diguinho. Eu nem ligo. Ah, não. Deus me livre. Saqueando qualquer um hoje em dia, Diguinho. Mas saqueando... Saqueando qualquer um hoje em dia, eu me emprestas e desfaqueio. Muita raiva, Diguinho. Ah, Diguinho. Mas acho que isso vai mudar, Diguinho. Entendeu? Mas cê tem um caminhão próprio, não tem ou não? Não, não, Diguinho. O meu caminhão eu vendi há um pouquinho de tempo atrás. Tava dando muita dor de cabeça. Ah, entendi. Mas, mas eu... Não, esse animal... Se determinar meu apartamento eu vou comprar outro, mas eu trabalho no... Em um caminhão de um amigo meu. Esse animal, ele foi e puxou lá na Zona Leste de caminhão. Ele pegou a vaga de 12 carros. E ficaram achando ruim, Diguinho. Eu digo, na hora que eu cheguei no portão, falaram assim... Agora não é hora de entrega, não. Eu falei, aqui é meu ingresso. Olha ele, olha ele. Era só um trocado de vinho, não era uma carreta, era um trocado. Eu sei, mas... Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca, velho, vamos lá. Oi, oi, oi. Caso cê receba um cachê bom aí, tem mercado aí na Grande São Paulo que às vezes faz promoção daqueles sacos de batata já fatiadinha, tem vezes que o preço tá até R$8,90, saquinho de um quilo já. Qualquer coisa cê repõe, mano. Compram as batatas lá e repõe. Procura uma promoção. Mauro de Guarulhos aí, ó. Manda um abraço pra Saideira Brasil aí, delivery de bebida. Abraço. Mas o cara perdeu 24 quilos. Não é um saquinho de um quilo. São 24 quilos. Mas lá vem diferença, é aquelas batatas deles, sabe, de doido. Não é essas batatas. É, aquelas meio salteiro, não é? Um negócio assim, é... É crocante, né? É. Nossa, Pedro, que... Olha, você é um falador de bosta. Que burro, dá zero pra eles. Sinceramente, Pedro. Canta aí a música da reunião, vai lá, meu, Ionho. Nesse ritmo. Só pegar, vai lá, pega o ritmo. Tá bom, pode deixar. Quantas vezes, como agora, a reunião que te estendeu, boa noite, meu, amigos, boa noite. Filizinho. Uh, 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 olha ele. Ô, Diguinho. Oi. Rapidinho. A minha esposa mandou mensagem aqui e falou que eu esqueci da Heloísa pra você mandar um beijo. Ela tá na barriguinha da minha esposa. Ô, Deus, tá? Olha, pelo amor de Deus, tá fazendo mais filhos, meu. Não, aí você é pra fechar a fábrica, dois meninos e uma menina. Ah, entendi. Então é Heloísa, né? Heloísa nasce em dezembro, Diguinho. Ai, Ionho, que da hora. Muito alegre, ela também vai no seu show. Obrigado, Ionho, obrigado. Olha, Ionho, você precisa de ingresso pra família toda? Eu preciso, doutor Linguiça. Não, não, é só você mesmo, esquece. Não, eu tô brincando já. Minha família toda vão comprar, ô, doutor, mas vamos todos. Vamos lotar aqui. Pô, que maravilha, ele. Olha ele, olha ele. Isso aí. Cara, isso é um psicopata. É um lunático. Cara, isso que não dá, velho, né? Sinceramente, cara, não tem condição, né? Não é normal, né? Não, tá longe de ser normal, né? Pô, Diguinho, os caras que roubaram as batatas são ouvintes do Band Coruja também. Eles vão vender as batatas pra ir pro show, Diguinho. É uma crise, né, cara? Mas lembra aquele cara que roubou uma ambulância e tava ouvindo o Band Coruja? Que bombou na internet? Sim, saiu no jornal. Saiu no jornal. Tava eu falando, Band FM, meu. Então saiu um vídeo, um vídeo na internet. Não, tem um vídeo na internet. Tá lá falando, Band Coruja, aqui na Band FM. E ele falando, roubei essa porra mesmo. E dirigindo, e dirigindo, e o mulete igual um louco, meu. Roubei essa porra mesmo e eu lá falando. Ahn, vamo lá. Ô, Diguinho. Fala, Ionho. Lembra quando a polícia me enquadrou também? Lembro, lembro. Lembro que coisa horrível, gente. Eu falei que o carro tava quebrado, Diguinho. O Salomão já foi enquadrado ao vivo. Ele falou, então sai daí que é perigoso. Eu falei, tô saindo, já esfriou, já. E cê tava participando do programa. Isso, 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 isso. O cara arrisca a vida pelo programa. Ei, Diguinho, bora do tripé, viu? Gostaria que respeitasse aí o Ionho, viu? Porque foi uma contratação cara, viu? Lá nos filhos do Pedro, do Gordo Cuiabano. Foi a peso de ouro que esse cara veio. Tá? Então vamo respeitar esse mito, essa lenda aí, ó. Que só quem olha lenda, é quem é uma lenda. Igual esse doutor Linguiça. Olhou no Ionho, já contratou pro show. Deus, vai ser um hit do ano, tá? Ionho, hein? Não esquece, hein? Os parça aqui, viu? Cê vai fechar aí com esse mito do doutor Linguiça. Mas lembra de nós aqui, hein? Nos filhos do Penta. Doutor Linguiça, o show tá escrito já? Não, não. A gente escreve duas horas antes. Ah, velho. Duas horas antes é... É loginho. Tamo há sete dias no show. Não, cara. Às vezes o show é planejado 15 minutos antes. Olha, isso aí é o que vale. Porque o improviso é o importante. Porque aí você pode ver, por exemplo, talento do Tigrão de Itacoapo, improviso. Ai, meu Deus. E tantos outros artistas. Cara, às vezes o show é planejado quando já começou o show, entendeu? Daí ninguém sabe quem. Lembra que foi aquele Gabi cantar e queriam bater nele? Nossa, ele foi vaiado. Aí entraram no camarim, tava o Jansen Serra. Ninguém sabia o que fazer e eu fiquei olhando. Jansen, vai lá, deu o Jansen. Eu? Não, eu fiquei desesperado porque ele tava no palco. Aí tem a lanterninha que você fica lá de cima pro cara sair, né? Ele não saia. Ele não saia. Ele perdeu a cabeça. Aí você mandou o WhatsApp. Meu, tira ele do palco agora. Ele vai apanhar. Coitado, cara. Ele foi constrangedor, viu? É, foi feio. E daí eu tinha pago um cachê pra ele. Ele falou, eu não vou devolver o cachê. Por quê? Eu falei, cara, eu não quero cachê. Tá tudo bem. Fica tranquilo. Fala, Diguinho, Pedrinho, um blam blam. Rapaz, meu voto hoje vai no bêbado. É um sensacional esse humorista. Valeu, Diguinho. Vamos lá, banho de coisa. O galo cantou no fundo. Você ouviu? Eu ouvi. É, tá amanhecendo, né?